Agora eu vou conversar com a Cássia, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Cássia. Bom dia, Maíta. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. Nós vamos falar sobre relacionamento. Cássia, eu até na abertura do programa eu disse, alguns casais, a gente vê muitos casais novos, com criança, separação. As pessoas parecem que não estão dando tanto valor ao casamento, mas é uma questão de relacionamento, né? E a gente vê aí casais completando bodas de prata. Tem várias bodas, né? Bodas de prata, bodas de ouro. Será que dá pra gente tentar descobrir se tem um segredo? Não tem uma cartilha, né? Mas você, como psicóloga, deve atender, com certeza, casais. Enfim, dá pra gente falar alguma coisa de como deveria ser pra se ter um bom relacionamento? Como deveria fica meio complicado, como você mesmo disse. Não é uma receita própria. Cada um sente e age individualmente. Não é uma forma, né? Tá? O amor, o namoro, hoje em dia, ele tem passado muito rápido. Como você disse, hoje tem crianças com crianças no colo, né? Muitas vezes eles não namoram, é muito rápido. E há pouco tempo pra se conhecer. Qual a importância do namoro? É se conhecer. Porque quando você se apaixona, a paixão é o que você deseja no outro. Você se projeta no outro, é o que você espera, tá? Só que com o tempo você vai descobrindo que essa pessoa também tem defeitos, que essa pessoa não é exatamente aquilo que você sonhava. E se você quiser continuar com essa pessoa, aí já é o amor. É aceitar a pessoa com seus defeitos, com suas falhas. E não tentar mudar o outro. Não tentar mudar nunca. Um segredo seja esse, aceitar a forma que o outro foi criada, que o outro se coloca pra você. Seria mais ou menos isso? Sim, Maita, são vários conceitos, né? Como você disse, é conceito da sua família. Geralmente as pessoas realmente seguem isso. A forma de relação que os pais tinham. E você procura no outro aquilo que você teve em casa, no formato que você foi criada? Sim, mesmo que inconscientemente, tá? Você procura, claro, o melhor, mas mesmo inconsciente, você acaba buscando e fazendo, repetindo atitudes que você conviveu. Sendo elas boas e muitas vezes não. São boas. Eu acho que se a gente associar diálogo e compreensão... É porque quando você está dialogando, você tem que procurar compreender o que o outro está falando. Não é só ouvir, né? Você não está repassando alguma coisa. Você está ouvindo. Prestar atenção. Quando você está no seu trabalho ou em algum outro lugar, você está ouvindo e tentando compreender. Na relação, por que tem que ser diferente? É sentar, é ouvir, é compreender. É tentar imaginar que forma a outra pessoa está pensando, por que ela está pensando. E às vezes se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a questão da relação, as famosas DRs aí, que o pessoal não gosta muito na discussão de relação, essa discussão é feita no calor da briga. E aí a questão de culpar o outro. Eu não penso, quando eu estou brigando, quando as pessoas estão brigando, elas não pensam na qualidade também, no quanto aquela pessoa foi boa, em quais os outros momentos que aquela relação foi boa. O calor da discussão só serve para lembrar o momento ruim. Então há um momento ruim que a gente esquece o restante. Então, quando há uma discussão, quando você está nervosa, é melhor não conversar. Espere, né? Peça um tempo, olha, agora eu não consigo. Peça um tempo para retomar essa conversa depois. E aquele ditado, nada como um dia após o outro. Para ser um diálogo e não um monólogo. E o relacionamento é feito de pequenos momentos, né? A gente precisa aprender a não deixar também a cair na rotina. Mudar, pequenas mudanças no dia a dia, nada mirabolante também. Mas pequenos temperos. E aos poucos? Porque às vezes também até muito tempero estralha, né? Bom, mas é o que você disse, tudo hoje nós temos que ter criatividade, não é? Se você vai lançar produtos, você tem que ter criatividade, você tem que inovar. Por que não no casamento, nos relacionamentos, você usar isso, não é? Pois é. Mudar alguma coisa, criar, inovar alguma coisa para você manter a chama. Assim precisa, né? Pois é. Pequenas questões, pequenos detalhes. Uma flor, um beijo, um jantar diferente em casa. Então fazem toda a diferença. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Por nada.